Eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, vou falar agora com o Sargento Alex. Sargento Alex, houve um acidente agora na MG 050 com uma vítima fatal e vocês deram lá o socorro, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esse acidente. O acidente ocorreu por volta das 8h30 da manhã. No local do acidente, a princípio, as informações que a gente obtivemos foi que um veículo estava fazendo ultrapassagem, perdeu o controle e veio abater na moto que estava na pista contrária. O piloto da moto veio falecer no momento da colisão mesmo. As duas vítimas que estavam no carro, numa caminhonete, as duas vítimas estavam com um estado de gravidade leve e foram conduzidas pela gente para o pronto-socorro. Qual o KM que ocorreu o acidente da MG 050? Foi próximo ao 249, próximo ao caldo de cana ali mesmo. Na reta do caldo de cana. A pista precisou ser interditada, sargento Alex? Não, não. A pista não foi interditada porque havia ali, são três faixas, né? Então, a Nascentes conseguiu controlar com as duas faixas. O senhor sabe de onde são as pessoas e a vítima fatal, a idade deles? A vítima fatal ainda a gente não conseguiu a identificação dela, estava sem documentação, sem identificação. As duas vítimas do carro, elas são da cidade de Martinho Campos, que estavam indo para a Capitólio. Ok, sargento. Muito obrigada. E a gente alerta aí aos condutores da MG 050 que tenham uma atenção maior, principalmente nas ultrapassagens, para se evitar acidentes, não é mesmo, sargento? Exato. O local que ocorreu o acidente é um local de ultrapassagem, que é a terceira faixa, né? Mas é sempre bom dar uma revisão do carro antes de fazer as viagens, tipo de coisa, para evitar esse tipo de acidente.